E aí galera, tudo bem? Deixa eu explicar uma coisa aqui Que hoje aconteceram dois casos parecidos E eu me senti no dever de explicar E passar essa experiência que eu tenho Dois não, três, porque um eu já estou resolvendo É em relação a prótese, o encaixe Eu gosto muito de fazer vários vídeos explicando sobre o encaixe Sempre reforçando nisso Porque assim, o paciente Ele não tem conhecimento de prótese Ele não tem conhecimento de prótese E quando você vai em uma empresa fazer Um orçamento de uma prótese Você tem que estar bem ciente No que você vai comprar Porque assim, prótese Vou ser bem claro e falar bem geral A prótese é dividida por componentes Tem o pé, tem o tubo Se for um transbial tem um joelho Pronto, e continuando E também tem um joelho Transfemoral vai ter o joelho E é só para ser bem rápido Os componentes, como eu falei Todos são iguais Se você comprar comigo Comprar em qualquer lugar do Brasil Vai ser os mesmos componentes Claro que vai ter fornecedores específicos E vão ser diferentes Vai ter joelho da autoboco Vai ter joelho da osso Vai ter vários tipos de joelhos e pés Agora o que eu estou querendo esclarecer É a parte do encaixe O encaixe é primordial Para um paciente andar bem Primordial E o paciente que usa prótese Ou até que não usa Vai querer usar Ele tem que ter essa consciência De um encaixe E assim Aconteceu dois casos Hoje, só hoje Aconteceu dois casos Um paciente Não vou citar nada Chegou na empresa Para fazer um orçamento Porque viu alguns vídeos Eu mostrando Os pacientes andando bem Tudinho direitinho E gostaram muito Desse projeto Que eu estou tendo agora Desse projeto Que eu estou fazendo Que levar a reabilitação Para um outro campo E o paciente Que está começando Fazer junto Um trabalho Com outros pacientes Que já estão Bem mais avançados E aí eles sempre perguntam Por que ele anda tão bem E eu não estou conseguindo É o seguinte É o encaixe Como eu sempre Bato na mesma tecla E como um desses casos Apareceu hoje Ele levou duas próteses Para mim E todas as duas próteses Foram feitas Em lugares diferentes E todas as duas Estavam mal alinhadas E machucando O encaixe estava machucando muito E as vezes o paciente Vai uma, duas, três vezes As vezes perde a paciência De ir e voltar na empresa E realmente tem que Eu tenho que alertar isso Porque assim Eu fiz essa especialização Encaixe Justamente pela essa falta De conhecimento Dos pacientes E pela essa falta De encaixe Se é um encaixe Perfeito Se é um encaixe bom Confortável Porque assim Eu vou ser bem sincero Eu só fico satisfeito Quando o paciente Está bem Eu tento ler O pensamento Do paciente Para saber se realmente Ele está confortável Naquele paciente Naquele encaixe E eu só Me sinto Grato Depois disso E assim Esse é um dos casos Um caso Foram três Um estou resolvendo Um foi esse Que o paciente Levou duas próteses E os dois Era problema de encaixe Eu tentei solucionar Assim um pouco Não ficou 100% Mas realmente Preciso de um encaixe bom E aí eu aproveito Tudo que for da prótese E foco no encaixe Realmente tem que ter Um encaixe bom O segundo paciente Ficou na dúvida Porque fez pesquisa De preço E conseguiu Um preço mais barato Mas eu sempre Bato nessa tecla Eu não vou baixar Meu preço Pelo meu tempo Pelo meu tempo De trabalho E dedicação Entendeu? Porque Minha dedicação Minha dedicação Tem um valor Não é preço É valor Meu conhecimento Tem um valor E isso Eu acho que é o mais importante Para o paciente Andar bem É como alguns pacientes Falam Tipo Se você ver Que o negócio Está resolvendo Que você está conseguindo Andar bem Não tem o valor Que pague Que o valor É diferente de preço E é isso aí O terceiro caso É uma paciente Que vinha andando ruim Muito tempo Devido a uma prótese Mal alinhada E aí Hoje eu estou Resolvendo o problema dela Inclusive eu fiquei Na empresa até mais tarde E graças a Deus Deu para mim Solucionar Mais esse problema E é isso aí Essa é uma dica Que eu estou dando E espero Que eu esteja ajudando Essas pessoas E é isso aí E esse projeto Que eu estou fazendo É mais um estímulo Para a pessoa voltar A fazer alguma atividade física Quem não usa prótese Vou colocar uma prótese E fazer tudo isso Que esses pacientes fazem Valeu Abraço Nela vai tremer Na rua toda Desculpe minha lombra Uh, uh, oh Vou docear e sonha Uh, uh, oh Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do que eu recebo Desculpe minha lombra Uh, uh, oh Vou docear e sonha Sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu vou docear e sonha